Carme de Vaca 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 Olá, bem-vindos ao Sabore Intenso. Hoje vou fazer carne de vaca com especiarias. Para fazer este prato de carne vou usar os seguintes ingredientes. 900 gramas de carne de vaca cortada em cupos. 4 colheres de sopa de azeite. 2 cebolas cortadas em rodelas meia lua. 2 colheres de sobremesa de caril em pó. 1 colher de chá de açafrão. 1 colher de chá de gengibre em pó. 1 colher de chá de colorau. 1 colher de café de cominhos. 1 malagueta. 1 colher de chá de farinha maisena. 400 ml de caldo de carne. Sal. Tempera a carne com um pouco de sal. E mexa. Num tacho leve ao lume o azeite. E as cebolas. Mexa e deixe fritar um pouco. Junte a carne e deixe alourar um pouco. Adicione o açafrão. O colorau. O gengibre em pó. Os cominhos. O caril. E a malagueta. Mexa. e regue tudo com o caldo de carne. Tape e deixe cozinhar aproximadamente 40 minutos até que a carne fique tenrinha. Caso o molho seque muito, acrescente um pouco de água. Dissolva a farinha maisena num pouco de água. Quando a carne estiver tenrinha, junte a farinha maisena, mexa e deixe ferver. Quando começar a borbulhar, está pronto a servir. Acompanhe este prato com arroz branco. Espero que gostem desta receita. Bomão baulhos! Bomão baulhos! E o pastor, alimentos. Buçamos! Umraumão um pouco эпíd mio,inho um pouco de água e ossia f poucaIES. Beijo, senão de água e 맛있 Hyungá, não unhappy. E os seus paisus saem de água e ruins limão em limãoים que por vezes que,